Agora atenção, você profissional da educação, a Universidade Federal do ABC realiza concurso público, viu? Saiba mais em nossa reportagem. A Universidade Federal do ABC divulga por meio do edital 227-2016 o concurso público para a seleção de profissionais da educação. São 40 oportunidades de emprego para professores do Magistério Superior de várias especialidades. As áreas e as sub-áreas serão divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência da abertura das inscrições. Os candidatos convocados terão benefício de até R$ 9.114,67 com cargo horário semanal de 10 horas ou então regime de dedicação exclusiva. As inscrições custam R$ 227 e podem ser realizadas entre os dias 1º de fevereiro e 31 de março de 2017 por meio do portal da UFABC. A validade do certame da Universidade Federal do ABC será de 12 meses, a contar de a divulgação dos resultados definitivos. Se necessário, o prazo mencionado poderá ser estendido por igual período.